Fala pessoal, Gabriel Santiago aqui. Bom, hoje eu vou dar uma dica pra vocês sobre levadas de samba. Muita gente me pergunta também sobre levadas de samba que eu uso. Então, assim, eu uso várias, várias variações, enfim, uma porrada de coisas, mas eu separei aqui seis levadas que eu uso a todo momento, tá? Eu uso outras também, mas essas seis eu uso direto, uso pra caramba. Vou passar aqui pra vocês. Bom, as duas primeiras que eu falaria são levadas básicas, bem básicas, que eu já tinha falado antes em outros vídeos, né? Aqui é a levada de samba bossa nova, que é essa levada aqui padrão, né? É bem básica. Tem a levada de samba, que é essa levada de bossa nova ao contrário, já falei isso em outros vídeos, né? Seria isso aqui. Um, e dois, e... Certo? E aí tem uma outra levada que eu uso direto também, que é uma levada que ela é meio um samba funk ou um partido alto, dependendo do contexto que você tá, se tem banda, se não tem, se tem percussão, se não tem, que instrumento que tem, ela funciona tanto como samba funk como partido alto, que é essa levada aqui. Ela tem um baixo um pouco mais contido, né? E mais movimentação aqui nesses três dedos. Então, seria isso aqui. Um, dois, um, dois. Percebe que o baixo ele toca uma vez, né? Ele é bem mais contido, mas bem marcante. Uma outra levada que eu uso direto, que obviamente eu chamo essa levada de levada João Bosco, que ele é um dos caras que, enfim, que assinou, né? Estampou ali com carimbo essa levada e não tem como não associar essa levada ao João Bosco, que é um samba, normalmente funciona bem pra sambas mais rápidos, que é uma levada que ele movimenta um pouco mais a mão direita. Seria isso aqui, introdução da famosa música dele, Incompatibilidade Gênero, né? Seria essa levada aqui, o que eu chamo de levada João Bosco. Seria isso aqui, ó. Um, dois, três, ah. Certo? Vou fazer ela um pouquinho mais lenta pra vocês verem, ó. Um, dois, um, dois. Ela tem esse detalhe desse arpejo aqui, essas duas camadas, né? De acordes aqui e essa nota aqui fica solta, que é bem característica do João Bosco. Eu uso muito essa levada e eu chamo ela de levada João Bosco, né? que é isso aqui. Tem uma versão dela que ele faz também com um baixo mais movimentado naquela música Ronco, da Cuica. Também a mesma levada João Bosco, que é essa aqui, ó. O baixo mais movimentado, mais elevado, você vê que é a mesma. Vou fazer mais lentinho pra vocês verem. Um, dois, três, quatro. Certo? Tem uma outra levada que eu uso direto também, que eu uso pra duas coisas diferentes em samba. Eu uso muito, às vezes, quando eu toco uma coisa mais choro, um estilo mais de choro. E também quando eu toco um samba muito, mas muito rápido. Ela é boa pra fazer isso também, pra você tocar com samba muito rápido. Mais rápido que isso, que já é rápido. Seria uma levada mais ou menos assim. Você pega uma cadência de choro, mais ou menos, tipo... Tá vendo essa levada aqui? Eu uso essa levada bastante. Tanto em ritmo mais devagar, como esse aqui, mais lento. Como o samba um pouquinho mais médio, médio rápido. Dependendo da levada do baterista, do baixista, eu faço também pra caramba essa levada. Seria mais ou menos isso aqui. Certo? E aí, quando o samba é muito rápido, ela funciona bem. Pra samba, assim, ultra rápido, assim... Samba tem bala. Seria mais ou menos isso aqui. Tá vendo? O segredo de fazer essa levada tão rápida, assim... Que você movimenta bastante aqui, mas o baixo, ele tem que ser muito preciso e muito relaxado. Então, é uma coisa meio conflitante, né? Que isso aqui é tenso pra caramba e o baixo é super relaxado. Percebam bem. Tá vendo como tá o baixo? Super relaxado. E aqui tá... Neurose tá aqui, ó. E a última levada desse vídeo, é uma levada também super, super avançada. Eu adoro essa levada. E ela também tem que ser usada com um pouco de parcimônia, porque ela é bem busy, ela é bem movimentada. Muitas notas de semicolcheia pra caramba, ela preenche pra caramba. Então, se tiver um piano tocando com você, algum instrumento harmônico, tem que tomar muito cuidado, senão você toma conta e fica muito busy, fica muito bagunçado. Eu chamo essa levada de César Camargo Mariano, que é um queridaço, um super amigo e um gênio da música do Brasil e pianista. Então, essa levada eu peguei dele, tocando piano, distribuindo entre as duas mãos dele. Tem, enfim, uma série de arranjos e discos dele com a Elisa, um monte de coisa. Ele faz muito essa levada, que eu chamo de levada César Camargo Mariano. Que seria aqui, eu vou fazer devagar, pra vocês entenderem. Ela tem um pouco de influência dos próprios arranjos do César, né? De bossa nova, de arranjos de metais, de big band. Então, você tem que jogar um pouco com os voicings aqui, de harmonia, pra ela funcionar bem. Eu vou fazer lento pra vocês verem. Seria isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E tem esse movimentozinho harmônico aqui dentro do acorde, essa linha intermediária que tá rolando aqui, ó. Tá vendo? Essa linha intermediária, ela ajuda pra caramba nessa levada. Que é bem uma coisa de sopro, que o César adora fazer. E ele faz isso no piano. Então, eu peguei essa levada pra mim também, no violão. Fica super interessante, mas ela é bem busy. Então, você tem que tomar cuidado pra usar ela. Vou fazer ela rápido pra vocês verem como é que ela fica, ó. Certo? Essas são as seis levadas de samba que eu mais uso. Espero que vocês curtam, pratiquem, aproveitem bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!